Fábio, eu queria saber se você desenha bem. Quando eu era criança eu desenhava muito bem, mas agora eu tô meio enferrujado. Já faz muito tempo que eu não pego pra fazer desenhos. No desafio de hoje você tem que desenhar e copiar desenhos de outros jogadores. Pode deixar, Davi, vou me esforçar ao máximo. Deixa o like no vídeo do Rei Davi se você gosta de desenhar, se inscreve no canal e vamos pra esse desafio porque agora eu fiquei curioso. Vai começar o desafio dos desenhos. Você está pronto, Davi? Eu estou mais que o preparado normal. Robin, aqui além de saber desenhar, você também tem que saber copiar. Com certeza, eu acho que o principal aqui é você copiar. E eu já tô fazendo aqui o meu desenho, não tem nada a ver com o tema porque eu não entendi muito bem esse tema. Mas eu acho que vai ser bem interessante as pessoas tentando copiar o meu desenho. Robin, eu acabei só lendo fute no meu tema e eu já pensei em futebol, né? Então eu fiz uma bola de futebol. Eu sei que tem nada a ver com o tema, mas tá tudo bem. Futebol? Nossa, acabou de aparecer um desenho absurdo aqui pra mim. Parece um cachorro e uma bola de futebol andando. Eu não consegui interpretar muito bem isso aqui, não. Olha, Robin, eu não entendi nada no meu desenho. Eu só vi que tem uma pessoa. Parece que abrindo a porta. Então vamos fazer isso aí. Uma pessoa abrindo a porta? Eu fiz um cachorro e uma bola de futebol com pernas. Você vai identificar isso quando você vê na sua tela. Eu acho que ficou completamente diferente do desenho original. Não consegui fazer uma cópia perfeita. Beleza. Olha, a minha cópia não ficou tão ruim, mas o desenho do cara também tava terrível. Tá na hora de descobrir qual é o desenho original. A lua pulando uma vaca. Davi, eu confesso que eu achei que era uma bola de futebol com pernas passando por cima de um cachorro. Então foi isso que eu resolvi desenhar. Eu confesso que eu pensei que era uma ovelha passando por cima de um biscoito. Mas... Pera, Robin, esse desenho que é seu? O desenho era meu. Teve gente que votou no meu desenho. E acho que você confundiu. Era um biscoito passando por cima de uma ovelha. E na verdade, nem ovelha era. E sim, uma vaca. Eu sei que um desses desenhos aqui é do rei Davi, hein? Qual será, hein, Robin? Qual será? Você votou exato no meu. Credo! Eu fui o único que votou no desenho do rei Davi. Que vergonha! Olha, eu não sei porquê. Só você votou no meu, Robin. Isso tá estranho. Não tá estranho, Davi. Não tá estranho, não. É porque todo mundo conseguiu prever. Eu coloquei futebol com dois L. Eu não acredito. Pera aí. Davi, você escreveu a palavra em inglês. O tema era sobrevivendo ao pé grande. Eu li o fute e já pensei em futebol, Robin. Mas, ó, pelo menos ganhei uns pontinhos aí, né? Davi, eu que desenhei esse. Ai, ai, ai. Agora você me deixou com medo, hein, Robin. Ó, vou botar no seu. Eu tenho certeza que você é esse cozinheiro aqui. Nossa, o que tem a ver com cozinheiro? É só um cara pensando. É mesmo? Eu pensei que era um cozinheiro. Passei o rei Davi. Tô na liderança. Eita, aparece alguém gritando com uma pessoa e a outra pessoa tá brava. E agora, e agora, qual que é, hein? Eu vou no segundo, porque o segundo, pra mim, o segundo tá bom. Davi, tem algo de errado. Só eu e você estamos errando aqui. Robin, você seguiu a minha estratégia? Você seguiu a minha dica? Eu confiei em você e me dei mal. Não confio mais. Que isso, Robin, confia em mim. Pode confiar. Olha, isso aqui tá estranho. Não tem a letra M ali no segundo. Então, acho que eu vou votar no segundo. E você? Eu votei no primeiro. Será que é o primeiro? É no primeiro. Não acredito. Eu fui no desenho mais bonito e me dei mal. Isso também pode ser uma estratégia. Você fazer um desenho mais bonito do que aquele que aparecer pra você, porque aí todo mundo vai pensar que é o seu. O tema é Roblox. E olha o que me aparece. Só que tem a ver com Roblox. Mas eu acho que eu vou votar no segundo. Tem alguém dando oi pra Eva. Tem uma tal de Eva aí que tá recebendo oi. E eu acertei. Na sorte, porque não dava pra saber, né? Acertei também na sorte, mas... Olha, Robin, tô chegando em você. Pera. Nossa, eu passei você e todo mundo. Tá em primeiro, mas a diferença é de 50 pontos. O que é isso? Tá tendo uma briga. O primeiro desenho tá muito engraçado. Um carinha com cone na cabeça. Mas eu acho que o verdadeiro desenho é o segundo. Eu vou confiar em você, Robin. Será, Davi? O desenho da direita é o original. Uhul. Valeu, Robin. Tamo junto. Vou confiar em você agora pra sempre. Tô usando pra sempre não, porque talvez o seu seja falso. Então eu não vou confiar mais em você. 50 pontos de diferença. É a rodada final. Então agora, os pontos serão multiplicados por dois. É isso mesmo, Robin. E eu já vou falar aqui que eu não vou ligar pro tema. Sabe o que eu vou fazer, Robin? Você não vai acreditar. O que você vai fazer? Eu vou tentar fazer o Freddy. Lá do Five Nights? É, já tá ficando ruim, mas o que importa é a tentativa. Davi, eu vou seguir o meu tema. Arrisca, infelizmente. É uma coisa um pouco nojenta. Mas vai ficar bem engraçado. Ah, o meu ficou engraçado, mas ficou horrível. Ah, eu acho que eu escrevi errado. Ah, tá bom. Vai assim. Já fiz o desenho. Alguém vai ter que copiar o meu desenho terrível. E eu vou ter que fazer uma cópia disso aqui que parece... Eu não acredito. Eu não acredito. Eu ia falar que é um cachorro, mas só pode ser o seu desenho. Isso aqui é o Freddy. Você escreveu o Freddy, por acaso? Eu escrevi, eu escrevi, Robin. Parece um cachorro da lua isso aqui. Ai, meu Deus. Não! Não, eu entreguei o desenho. Meu Deus, eu entreguei o desenho antes da hora. Eu não vou revelar o que eu ia desenhar. Porque vai que eu ganho ponto do Robin aí, né? Mas só que eu revelei o desenho antes da hora. Eu tô copiando aqui o seu Freddy. É a coisa mais difícil que eu já fiz, cara. É só você fazer o cachorro que já tá bom, Robin. Davi, desculpa. Eu acho que não saiu o cachorro, não saiu o Freddy. Eu acho que o meu desenho tá mais próximo. Tá mais próximo do demônio. Nossa, pera. É pra eu copiar uma tecla delete? Não entendi. Nossa, eu vou ter que copiar aqui um carinha com cabeça de torta. Nossa, Robin, o que eu vou copiar aqui é terrível. Ou pra mim, pelo menos. O que eu vou fazer aqui é bem complicado. Vamos ver se vai dar certo. Tem uma carinha não muito alegre. Tem três riscos. Espero que alguém vote no meu. Porque o meu desenho ficou mais bonito que o original. Eu usei a estratégia de fazer o desenho mais bonito que o original pra chamar mais atenção de quem estiver vendo ali na hora da votação. E tá na hora, hein? Tá na hora de votar. Qual é o desenho verdadeiro? Ah, eu vou ficar terrível. Que isso? Eu não faço ideia. Eu já vou excluir o primeiro desenho ali, o desenho da esquerda, porque tem dois desenhos com raio. Então deve ser um deles. Foi no segundo, foi no segundo. Aê, acertei, Robin. Pelo jeito você é votando errado. Votei no errado. Você ganhou o dobro de pontos agora. Disparou na minha frente. Com certeza não é o desenho do meio. Olha, eu acho que é o terceiro. Calma, eu vou votar no primeiro só porque o Davi falou que é o terceiro. Ah, mentira. Acertei. Se eu fosse da onda do Rei Davi, eu tinha perdido. E, Davi, olha aí. Eu tô chegando, hein? Tô chegando. Faltam 50 pontos. Ah, tá chegando em mim, Robin? O que eu quero é chegar no primeiro. Olha o meu desenho que foi falhado, hein? Olha o desenho que deu ruim, hein? E escreveu Eva. Nossa, eu votei no último. Acertei! Acertei na sorte. Pera, mas pra mim você tá mostrando que você votou no segundo? Davi, algum malandrinho copiou o meu nome. Ele copiou o meu nome. Olha isso. O cara colocou ali Robin Hood Gamer 10. É um sem vergonha. É um falso. Nossa, o cara copiou o seu nome. Isso é mentira. Não, é sério. Copiou o meu nome. Ao vivo aqui. Não dá pra acreditar. O nome dele é Luquinha777. E ele colocou Robin Hood no nick dele. É um sem vergonha. E vai ficar em último lugar, que é o que ele merece. É o falsificador. E aí, Davi? Esse aí é o bolinho do mal. Quem será que é o bolinho do mal verdadeiro? Olha, eu votei no segundo aqui. Eu errei. Era o terceiro. Valeu pelo voto, Davi. O segundo era o meu desenho. Davi, eu deixei você me passar, sabe? É que eu acho que você tem que ganhar, entende? Davi, eu que fiz esse desenho. O objetivo era fazer alguém morrendo por conta de um pum. E eu resolvi fazer um carinha soltando um pum ali. Coisa mais feia. Eu acho que é o terceiro. Porque o primeiro tá terrível. Parabéns, Davi. Você acertou. Muito obrigado, Robin. Davi, olha a cópia que eu fiz. Parece ser um chifre, a orelha. O segundo é o melhor mesmo, Robin. Nossa, eu ganhei mais votos do que o original. Mandei bem. Davi, fala qual é o original. Eu tenho chance de ganhar. Qual é o original? É o segundo, é do meio. Beleza, eu acho que eu vou ganhar, eu acho que eu vou ganhar. Vamos lá, eu tenho grandes chances. Vou ajudar o Robin aqui agora. Será, será? O Davi, ele sabia qual era o original? Pois foi ele que copiou esse desenho. É, eu copiei tão errado. Nossa, foi só a cópia que voltou em mim, Robin. Olha lá o falso. Ficou em último lugar. Será que eu consegui ser campeão? O quê? Como assim? Fiquei em terceiro. O que é isso, Robin? Que feio, ficou em terceiro, cara. Chegou a hora de eu fazer o desenho. E eu já vou fazer o mais rápido que o rápido normal. Meu objetivo é desenhar o sol, mas o sol tem que ser um planeta. Isso ficou bem confuso pra mim. Então, quer saber? Eu vou fazer o sol iluminando o planeta Terra. Eu tenho que fazer o Mario aqui, Robin. Na verdade, eu não tenho que fazer. Eu tô fazendo aqui mesmo. Eu fiz o Mario de bolet pra trás. Ficou terrível. Eu tentei fazer o sol iluminando o planeta Terra. E eu fiz o Brasil no mapa. Eu tentei fazer, na verdade. Nossa, apareceu algo que é impossível de copiar. É um monte de riscos e uma interrogação. Tem uns negócios que é bem aleatório, né? Mas só bora copiar. Eu decorei onde fica a interrogação. Vou tentar fazer igual. Porque a única coisa que deu pra entender aqui nesse desenho foi a interrogação. O resto foram vários riscos. Nossa, tá difícil de fazer esse círculo. Calma aí. Meu Deus. Vai isso aqui. Nossa, eu tô riscando tudo aqui. Eu tô riscando tudo. Não, não era assim. Calma. Era mais ou menos assim. Um assim. E deixa eu arrumar isso aqui. Ah, tá bom. Tá bom. Vai isso aí. Ficou terrível. Olha, Robin, eu acho que ninguém vai votar no meu. Eu tô triste, cara. Eu tô confiante porque o desenho que eu fiz, a cópia que eu fiz, na verdade, não tem nada a ver com o desenho original, que já não faz sentido algum. E aí, Davi? Qual é o Nugget, certo? Eu acho que é o primeiro. Não, era o segundo. Eu acho que era o segundo. Me arrependi do meu voto. Eu votei no segundo. Ah! Eu acertei sem querer. Sem querer eu acertei. Olha, Robin, qual que você acha que é? Você fez algum desses desenhos? Eu não. Ah, vou votar. Votei no segundo. Eu achei que o Davi tinha feito um desses desenhos. Ele votou no segundo, se deu mal. Eu acertei mais um. Não tô indo bem demais. Tô tendo muita sorte, porque foi uma questão de sorte mesmo. Só desenhei nisso aqui e eu tô errando tudo. O céu é rosa. Por que alguém desenhou uma cadeira? Por que alguém desenhou um Mário, que se chama Davi? Mário? Então, Davi, obrigado pela resposta. Davi, eu fiz um desses desenhos. Eu fiz uma dessas obras de arte. Hum, deixa eu entender. Dá pra entender algo? Não dá pra entender nada. Já sei, é o primeiro. Ah, sabia! Eu tentei decorar onde fica a interrogação ali, porque foi a única coisa que deu pra entender. Mundo livre! Hum, interessante. Olha, eu acho que é o primeiro, Robinho. Só porque o Davi falou, eu votei aqui no da direita. Ha, ha, ha! Valeu, Davi. Ah, Robinho, que isso, Robinho. Então, eu acho que é o da direita. Eu senti que você tentou me enganar. Dica, eu fiz o Brasil no mapa. E o planeta tá muxo. Eu votei no do meio. Ih, acertei. É, o Brasil tá um pouco estranho. Isso é o Brasil, Robinho? É, eu tentei fazer o Brasil ali. Tô na liderança! Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Nunca foi sorte, sempre foi azar. Era pra desenhar uma garrafa. Eu acho que é o primeiro. Eu só acho que é o primeiro. Que isso? Olha, esse segundo, não dá pra identificar que desenho foi esse. Parece até um ferro de passar roupa. É, eu acho que o cara só tava meio doido, Robinho, quando eu fui fazer o desenho. Eu continuo na liderança. Não é possível, eu acertei aqui. É isso aí. Ei, Davi, tá ali embaixo. Será que o Davi consegue chegar na primeira posição? Se alguém votar no meu desenho, que vai ser o falso, né? Talvez eu chegue. Eu acho que é o primeiro. Não queria falar nada não, mas esse tema é terrível. É aniversário triste. Eu acho que isso aqui é fogo, né, Robinho? Parecia fogo mesmo. Aniversário triste demais. Eu tô na liderança por uma diferença de 50 pontos. Tá complicado. Chegamos aqui na rodada final, onde os pontos são multiplicados por dois. Vamos lá. Boa sorte, Davi. Olha, agora eu vou fazer o tema, que eu acho que é melhor pra mim. Eu acho que eu nem vou seguir o tema. Eu não vou seguir o tema, não. Eu vou fazer o Sonic. Nossa, eu tô fazendo um alien aqui. Era pra ser o Steve do Minecraft. Olha, eu tentei fazer o Sonic. Pra quem não conhece o Sonic, ele é o Sonic na versão zoada. Davi, você já viu o seu desenho aí que você tem que copiar? Eu te dou uma dica. Eu fiz o Steve segurando uma espada de diamante. Eu não sei que desenho é esse que eu tenho que copiar, Robinho. É um desenho muito estranho, mas eu sei que eu fiz isso aqui. Eu já entreguei o desenho, então nem aí eu tenho certeza que eu não vou receber nenhum voto, Robinho. Eu acho que eu vou sair campeão. Eu tô dando o meu melhor. Eu tive que copiar um quadrado sorrindo. Ah, eu também tenho que dar uma melhor, mas só que eu tô... Eu tô muito ruim de memória desses desenhos. É que alguns são bem complicados. É como se fossem armadilhas. Calma aí. Não tem mais desenho? Calma. Aqui eu marquei já o desenho, já sei. Eu sei como é. Eu tinha que marcar o sorriso, mas isso não importa agora. Não apareceu nenhum aqui pra eu copiar. Tem algo de errado. Olha, problema seu, Robinho. Nossa, muito obrigado ainda, Vi. Muito obrigado. Não apareceu nenhum desenho pra eu copiar aqui. Eu tô só aguardando. Apareceu um tempo aqui. Eu tô esperando. Eu acho que eu só volto pra votação. Não, isso aqui ficou muito ruim. O que você tá desenhando? Já fala aí, o que que é? É um quadrado. Um quadrado. Teremos muitos quadrados. Eu fiz um quadrado sorrindo. Fiz o Steve de cabeça quadrada. E tá na hora da votação. Qual é o original? Eu também fiz um quadrado sorrindo, Robinho. Acho que você fez o mesmo que eu. Calma aí. Tem algo de errado, tem algo de errado. Não é o primeiro, com certeza. O primeiro tá muito defeituoso. É o segundo, eu acho que é o segundo. Eu votei no terceiro. Na direita. Eu errei! É isso aí, Robinho. Você tem que aprender a confiar no Rei Davi. Não, não vou confiar no Rei Davi, não. Eu ainda tô na liderança. Mentira, tô em segundo. Tá bom, Robinho. Não precisa confiar em mim. Pode perder em paz. Nossa, desenharam um palhaço. É o Frieza? É o Frieza no primeiro desenho? Eu vou votar no Frieza. Era pra ser um teclado, mas acho que deu ruim aí. Davi, não é o Frieza, não. É o Steve segurando uma espada de diamante. Dá pra acreditar nisso? Fui eu que fiz. Aquilo parecia uma arma, Robinho. Eu pensei que era uma arma. Parecia uma arma, mas era uma espada de diamante. Pode apostar. Ah, não acredito. O Robinho voltou na liderança. Olha, Robinho, se eu fosse você, eu votava no segundo. Eu fiz um desses desenhos. E, nossa, tá complicado esse aqui, hein? Tá bem complicado. O meu é o primeiro e ninguém votou no meu. Nossa, a maioria votou no meu? Ah, não, vou chorar, cara. Ninguém votou no meu. Ninguém. Um, zero, zero, um, 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 um. O pior é que, apesar de muitos semelhantes, todos tinham sorriso pra um lado. Aqui era pra desenhar um planeta. E, nossa, com certeza não é o do meio. Não é o terceiro, é o primeiro. É o primeiro. Nossa, o terceiro é um planeta de uma estrela. Que loucura é aquela? É o planeta do mal. É, é o planeta do mal, eu não quero me envolver com aquele planeta, não. Olha, tá tudo branco do meio, mas eu acho que, deixa eu ver, será que é o segundo? Acho que é o primeiro, não sei. Votei no primeiro aqui, vamos ver se eu tive sorte. Não! Valeu, Robinho, por me dar esse ponto aí. O Sonic aí, que é o mais conhecido como Sonic. Nossa, o cara nem desenhou o Mario direito. Nossa, Davi, você desenhou o Mario ali, parece um bebê engatinhando. Pelo menos você votou em mim, Robinho, muito obrigado. Você falou Sonic, é o único que tá escrito Sonic de verdade. Vamos para o primeiro lugar, Robin Hood, o arqueiro boladão. Davi ficando em segundo lugar. Não, 3.150 pontos, cara, isso é impossível. Lápis apontado, estou preparado. Tá na hora de desenhar. O meu tema é Apple, bem, maçã e caneta. Então pode deixar que eu vou seguir o tema arrisca. Ih, o meu tema aqui é perdendo no jogo. Calma aí, eu tenho que desenhar isso aqui rápido. Espero que ninguém consiga copiar essa maçã diferenciada. Olha, ficou horrível, mas tá aceitável. Eu fiz uma maçã com pernas e uma caneta do lado. Eu já falo mesmo que eu desenhei, porque vão tentar copiar. Davi, por acaso, você desenhou um game over com um controle horroroso? É, sim. Eu não acredito que eu vou ter que copiar, isso é impossível. Coisa mais feia que eu já vi. O controle parece uma banana, cara, absurdo. Calma, meu Deus, eu não lembro qual que era. Nossa, eu não consegui copiar. Meu Deus, Robin, isso aqui tá terrível. Ah, não, não. Eu acho que eu cometi um grande erro no meu desenho. Por acaso, você lembra se naquele de videogame, de game over, você fez uma carinha brava ou feliz? Eu fiz uma carinha brava. Ó, já sei que é o primeiro aqui. Eu fiz uma carinha feliz. Isso já entrega completamente. Vou votar aqui no primeiro. Vou seguir o Rei Davi. Eu sabia que era o primeiro porque era relacionado a dinheiro, Robin. Valeu, Davi. Valeu pela dica. Segui você e deu certo. Nossa. E agora? Acho que é o segundo. Segundo. É, eu acho que é o segundo. Vai, vai o segundo. Boa! Todo mundo acertou, mas isso é um problema. Pois nós temos um jogador que tá disparado na liderança e ele acertou com a gente. Nossa, o cara tá com 700 pontos. Complicado. Escola? Ninguém desenhou escola. Escreveram morte. Que bizarro. Eu acho que é o do meio. Eu votei no primeiro. Agora o terceiro? Nossa, todo mundo errou. Todo mundo errou. Que terrível. E acho que não entenderam o tema. Era escola, fizeram um túmulo. Qual o sentido? Eu não acredito. Tô ficando pra trás. Nossa, o meu ficou terrível, cara. Por acaso, você não é o do meio, Davi? Sim, Robin. Eu conheço o estilo de desenho do rei Davi. Alguém votou. Eu acertei. Mas o do Davi, sério, tá muito assustador. Tá uma das coisas mais feias que eu já vi. Olha, pelo menos eu tô... Robin, qual que você tá com 300 pontos, Robin? Olha aí, Davi. Olha a cópia que eu fiz. Ah, pior que eu vou votar no céu. Ah, cara, que chato. Vou votar no céu e o meu tá muito melhor que o seu. Nada, não dá nem pra entender o game over ali, ó. Empate. 3x3. Ah, o controle não dá pra entender direito. Eu confesso isso, mas só que... Parece uma banana o controle do Davi. Pô, Robin, ó. O meu tá bom, cara. Vai, o meu tá bom, pô. Vamos ver agora. O que é isso? Eu não faço ideia. É muito velho. Então, eu acho que é o primeiro, né? Vou votar no primeiro porque o segundo não faz sentido. O tema é muito velho. Eu acho que é o primeiro. Tomara que a gente acerte. Boa! Acertamos porque o jogador desenhou o idoso pra representar muito velho. E a gente conseguiu. Boa, passamos. Passamos, conseguimos. Mas agora é maçã e caneta, né? Eu que desenhei, hein, Davi? Será que vai acertar o original? Eu fiz um desses desenhos. Vai o primeiro porque o segundo tá muito bonitinho. Essa, Bé. Pô, acertou, acertou. Nossa, o segundo ficou melhor que o meu, que é o original. Ficou muito melhor, Robin. O seu tava terrível. Mas essa era a ideia. Fazer uma maçã bizarra pra ninguém conseguir copiar direito. Que isso? Que absurdo. Eu não sei em qual voltar. É... Primeiro. Voltei no primeiro. Parece uma baleia engolindo uma pessoa. Eu voltei no primeiro também e deu ruim, Robin. Eu confiei em você, Robin. Como assim confiou, Davi? Você não tem que confiar em mim, não. Ah, mas eu confiei. Você falou primeiro também foi primeiro, né? Que nem louco. Deu ruim demais. E agora é o final. Vamos lá. É hora de multiplicar nossos pontos. É hora de dar o nosso melhor. É o máximo possível. Eu tô com medo, Robin. Eu tô em choque, mas vamos lá. Eu não vou seguir a minha dica. Nem um pouco. Eu simplesmente vou desenhar um diamante do Minecraft. Eu vou fazer uma batata. Tô nem aí. Nossa, mas o meu diamante não tá saindo nem um pouco legal aqui, hein? Eu não sei o que eu tô fazendo, Robin. Eu não faço ideia. Tá bom, vai sair. Eu tentei fazer um diamante e no final saiu um desenho aleatório, Davi. Eu nem sei descrever o que eu desenhei. Eu tava tentando fazer um diamante, imaginando aqui como que seria, mas não deu certo. Meu Deus, o que essa pessoa fez? Aqui tem uma escrita. Fez um desenho tipo de um prédio e escreveu o barco. Na onde que isso aqui é um barco? Eu vou tentar desenhar um prédio assim como eu vi e eu vou escrever chip, que significa barco. Calma. E aí tá terrível. Nossa, meu Deus. Vamos, vamos. Agora tem que escrever chip aqui. E eu acho que o desenho tá muito bom. Eu acho que dá pra enganar, hein? Ficou bem legal. Acabando. Tá acabando o tempo. Ai. Conseguiu? Conseguiu copiar? Ai, não. Mais ou menos. Eu consegui copiar muito bem porque o desenho que apareceu aqui pra mim era muito fácil. Não, 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 não. Escreveram aqui tudo em inglês. Não vou conseguir. É, acho que deu ruim pro Robin. Superfície do cometa é o que significa, mas eu não vou conseguir escrever. Eu só lembro de Surface Commit. Uma parada assim. Tem que fazer um desenho bravo. Calma aí que eu já errei. Beleza. Eram uns pontinhos aqui, eu não lembro. Não, 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 não. Um pontinho aqui, isso aqui. Aí tinha isso aqui. Aí isso aqui. Isso aqui. Aí vai pra baixo. Meu Deus, o que é isso? Que desenho que é esse que o cara fez? Meu Deus, vai sair. Eu acho que tava escrito Surface Commit, alguma coisa, mas como eu não lembro o resto da palavra, eu escrevi Surface Commit e desenhei um cometa pra representar o cometa. E agora tá na hora de descobrir os desenhos originais. Ah, de novo isso. Quem desenhou o demônio verdadeiro? Com certeza o desse do meio. Não, é o do meio. Voltei no terceiro, mas Davi, você toma a sua decisão aí. Não quero fazer parte da sua decisão pra depois colocar a culpa em mim. Que isso, Davi? Voltei no terceiro. Deu ruim pra gente. O primeiro era o original. Ai, Robin. Eu tô com medo, cara. Eu tô com só 750 pontos, cara. Eita, duas pessoas chorando. E aí, qual você escolhe? Voltei no segundo, você que sabe. Voltei no primeiro, voltei no primeiro. Acho que é o primeiro. Eita, só eu votei no segundo aqui. Me dei mal, hein? Sozinho aqui. Só você no segundo. Você acha que eu votei no primeiro? Não acredito. Muito injusto isso. Eu quero ver meus desenhos na tela. Meus desenhos ficaram incríveis. Tenho certeza que vai confundir todo mundo. Não entendi nada no primeiro. Com certeza é o segundo ou o terceiro? Meu Deus. Terceiro. Votei. Votei no terceiro também. Ah, não, cara. Esse carroto, ele acerta tudo. Ele acerta tudo. É impressionante. Ele sabe demais. Sobreviver ao pé grande. Ah, o que é isso? O que é isso? Com certeza não é esse do meio. Nossa, o meu desenho ficou top. Não, seu desenho tá horrível. Se for qualquer um desses aqui, todos são ruins. Nossa, você vota no meu, Robin. Muito obrigado. Não acredito que eu votei nessa coisa horrorosa. Pô, mas eu copiei bem, hein? Fala sério, fala sério. Copiou bem, Davi. Eu falei que seu desenho é horroroso, mas você não tem culpa, não. Você estava apenas copiando uma atrocidade. Um desenho terrível. Robin, eu também fiz o seu, Robin. Eu sou do meio. Calma aí. É, eu sou do meio. Eu tive que fazer um cometa porque eu esqueci a outra palavra, cara. Eu fiz um cometa desenhado. Ah, ninguém votou no meu, não acredito. E ainda votaram no seu, cara. Não, Robin, eu tô ficando bravo com esse jogo, Robin. Não, isso foi engraçado. Tava claro que o meu era o mais errado de todos. E ainda eu acho que foi o Carroto, né? O Cacaroto, sei lá, que votou aí no seu, né? É, o Carroto. Vou chamar ele de Cacaroto. Isso daqui é couve. O tema é couve. Eu acho que é o do meio. Eu votei no primeiro. Acertei! Finalmente. Robin, o que tá acontecendo aqui, cara? Eu acho que esse jogo tá roubado. Tá roubado. E é pra esse tal de Carroto aí, esse Cacaroto. Robin, eu vou falar pra você qual é, Robin. Você precisa me ajudar, Robin. Eu fiz um desses, Davi. É o primeiro. Não, 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 não. Não, não, não. Peraí, você desenhou. Eu não acredito. Ninguém votou no meu. Eu copiei o seu desenho. Eu não imaginava que fosse seu. Aquele barco, o tema era barco. E o que eu vi foi um prédio. Eu me inspirei em um prédio pra construir ali, pra fazer o desenho. E um desses desenhos aí é o meu, hein, Davi. Eu nem lembro qual que é, pra falar a verdade. Eu não faço ideia. Acho que é esse do meio. Eu votei no do meio. Olha isso. Olha o Cacaroto, ele acertou. Que era pra ser mais nada a ver, que não era pra ser. Cacaroto acertou. Não acredito, não conseguimos a pontuação máxima. Mas foi muito engraçado ver todos esses desenhos bizarros. Eu acho que eu fui o pior daqui.